Oi gente, tudo bem com vocês? Quem aqui que tá animado pro Natal? Confesso que eu não tô muito empolgada com o Natal esse ano, ainda mais com pandemia, né? Não vai poder reunir família, nem nada disso. E eu era também bem mais animada com o Natal quando eu era criança. Mas pra dar uma animada esse ano, eu resolvi montar a árvore. Ano passado eu não montei, a gente não fez nada demais ano passado, mas resolvi pegar uma árvore antiguinha que a gente tem aqui e montar no meu escritório, porque pra quem me acompanha aqui, né, já sabe que esse ano eu conquistei o meu escritório aqui, eu fiz essa reforma aqui nesse cômodo da casa e fiz dele o meu escritório, um cantinho pra eu poder trabalhar. E eu achei que seria legal montar a árvore de Natal aqui, acho que vai ficar bem bonitinha, então resgatei uma árvore antiga que a gente tinha, vou montar num cantinho ali que eu já vou mostrar pra vocês e acho que vai ficar bem legal. Aqui em casa a gente tem duas árvores, uma é enorme e a outra é um tamanho médio, assim, mas a grandona eu não quis montar porque além de dar muito trabalho, ela faz muita sujeira também, então peguei a árvore menorzinha, que também é muito bonita e vou montar aqui. A minha intenção é fazer uma árvore toda em prata e rosa, porque vai combinar muito com o ambiente aqui, né, o meu escritório ele é todo nessas cores assim mais rosinha clarinho, prata, cinza, então acho que vai ficar bem bonito, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir porque eu vou resgatar todas as caixas que a gente tem aqui de enfeite de Natal e vou ver o que que eu tenho, porque eu nem lembro direito o que que a gente tem. Mas enfim, gente, vou mostrar tudo aqui pra vocês montando a árvore, enfeitando e tudo mais, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa um super like aí, continua assistindo o vídeo, se inscreve no canal e bora montar essa árvore. Bom, gente, nessa sacola aqui estão as peças da árvore, né, e aqui nessa outra sacola tá o pezinho dela e eu vou deixar ela nesse cantinho aqui que tá vazio, na verdade tem uma planta, né, que eu deixo ali, mas aí eu tirei pra poder colocar a árvore e os enfeites estão em outro cômodo que depois eu trago pra cá pra poder escolher, né, o que que eu vou usar. Tchau! 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 Gente, árvore montada! Meu irmão me ajudou, né? E aí, tudo bem, galera? Tive um ajudante hoje e eu adoro essa árvore porque ela tem esses, parece uma neve aqui nas pontinhas, ó, então acho fofo. E agora separei aqui as caixas com todos os enfeites que a gente tem aqui em casa, comprei alguns novos também, ó, e tem de tudo aqui, tem bola, tem enfeitinho, comprei um pisca-pisca novo também, eu ia esperar meu pai chegar pra colocar, mas a gente vai tentar colocar tudo sozinho, então vamos lá. Gente, pisca-pisca colocado, ó, pra apagar a luz pra vocês verem, e olha só que lindo que ficou. Achei que faltou um pouquinho de luzinha ali embaixo, mas tá bom, a gente coloca o lado mais bonito pra frente, né? E agora eu vou colocar os enfeites. E aí 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 arrombada para lá ó não sei se vai dar para vocês perceberem mas já já eu vou arrumar mas eu achei que ficou linda vou mostrar de pertinho para vocês para ver os detalhes né essa bola aqui sou apaixonada nela essa rosa porque ela tem alguns detalhes em prata com glitter então combinou muito né porque a maioria das bolas aqui são prata com glitter ó coloquei laços também tem esses Sininhos também que eu acho a coisa mais fofa tem Sininho rosa também ó com lacinha e tem bola fosca também rosa fosca tem essa aqui ó prata que é espelhada que eu também acho super legal e é isso gente os enfeites são esses ó bem simples mesmo coloquei tudo em prata e rosa eu acho que combina bastante com o ambiente aqui do escritório né e achei que ficou lindo aí lá na ponta tem uma estrela prata também agora eu vou apagar a luz aqui gente para vocês verem como ficou lindo e ficou assim gente com a luz toda apagada achei que ficou muito lindo esse pisca-pisca aqui aqui ele tem tem um botão ali que você aperta e ele pisca de várias formas sabe mas esse foi o que eu achei mais legal e é isso gente eu espero muito vocês tenham gostado de acompanhar aqui junto comigo se você gostou por favor não esquece deixar um like aqui eu mereço gente que eu tô mega cansada também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito se você já foi inscrito manda meu canal para o seu amigo para sua amiga para ele conhecer o meu trabalho também e não esquece também de me seguir nas redes sociais vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo principalmente lá no instagram que por lá eu tô sempre interagindo com vocês sempre batendo papo mostrando mais do meu dia a dia então me sigam por lá então é isso um super beijo me conta aqui nos comentários se vocês também montaram árvores vocês estão animados para o natal que eu quero saber tá um beijão e até a próxima e aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.